Hoje a gente está aqui na estação da Biotrop, em Jaguariúna. A gente veio aprender um pouco do que realmente se trata essa grande empresa Biotrop, cada vez vem crescendo mais, aprender seu vasto portfólio de muitos produtos com qualidade para estar trabalhando. Estamos muito surpresos com o que a gente viu aqui, a receptividade de vocês, o conhecimento que vocês passaram para nós, falando em biológico, eu acho que é o que vocês falaram, biológico não é mais exceção, biológico hoje já é realidade. Agradeço a vocês e o pessoal e vamos lá, estamos juntos. Primeiramente eu gostaria muito de agradecer o convite para participar desse excelente evento de hoje aqui e parabenizá-los pelo evento, onde podemos conhecer melhor o portfólio dessa excelente empresa. e deixar claro que é um grande prazer poder ser um fornecedor Biotrop. Muito obrigado. Hoje estou aqui em São Paulo, na estação da Biotrop, vendo a campo todos os produtos, todo o portfólio que a Biotrop tem para você, agricultor. Tem manejo de controle de cigarrinha, controle de doença, então um vasto portfólio para esses combates. É um prazer estar aqui hoje na Biotrop. Obrigado. E hoje foi um dia muito produtivo, em conhecência de pesquisa da Biotrop. A gente tem visto que uma empresa traz cada vez mais inovações e soluções para o mercado, dando credibilidade, reduzindo perdas no campo, agregando sustentabilidade ao sistema. Então, visto que foi um dia muito proveitoso, a gente pôde observar que estão vindo novas soluções para o mercado e isso dá uma grande segurança para a gente, como recomendante, proporcionando ao cliente maior produtividade, menos perca na sua produtividade. Hoje estivemos aqui no Biorco, a estação de pesquisa da Biotrop. É uma oportunidade muito grande de estar mostrando a eficácia dos nossos produtos a campo. Agradeço a parceria em nome da Biotrop e vamos continuar firmes com o nosso propósito de seminários biológicos a campo. Muito obrigado. Tivemos a oportunidade de conhecer o centro de pesquisa da Biotrop, onde podemos ver várias tecnologias em campo, levando várias inovações para os produtores rurais, com isso trazendo grande rentabilidade. Hoje nós tivemos a satisfação de conhecer a estação experimental da Biotrop. Podemos ver aqui hoje tecnologias dos biológicos na área de doenças rúgicas e inseticidas. Saímos daqui com o conceito da estação, inovação e qualidade, onde os biológicos são indispensáveis para o controle e o manejo das culturas. E a Biotrop nos deu essa oportunidade de estar participando aqui dessa experiência inovadora. Eu agradeço e parabenizo a Biotrop por esse evento. Música Música